Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora para um vídeo novo aí para o nosso canal, gente, um vídeo, aquele vídeo que vocês amam, que é vídeo de dicas, é, passando as minhas experiências pra vocês, tá, gente? Gente, esse vídeo é um vídeo muito legal, teve amiguinhos inscritos também que já perguntaram pra mim que tem dúvidas de como cuidar, gente, dos couros, jaqueta, gente, ó, casacos, blazers de couro, né, que tem esse forro, gente, ó, que a gente tira lá do guarda-roupa que está guardado e fica aquele cheiro de mofo, a vontade é de toar, vender no brechó, enfim, né, gente, por quê? Porque ele fica com cheiro de mofo mesmo, é, de guardado, mas com essas dicas, gente, não jogue fora, não doe, não dê fim nos casacos e jaquetas que você tem na roupa, enfim, de couro, tá? Antes de ver essas dicas maravilhosas que eu vou estar passando aí pra vocês para restaurar e deixar novinho, gente, as nossas jaquetas de couro, os casacos, coletes, tudo que você tiver de chute de couro aí, gente, traz pra cá E vem comigo aí pra estar renovando, gente, ele fica novinho, cheiroso e maravilhoso, tá bom? Então, antes disso, gente, se inscreve, você caiu de paraquedas aqui? Se inscreve, vem pra cá pra nossa família que tá crescendo a cada dia e que eu amo Então, agora, gente, sem muitos papos, sem muitas delongas aí, vamos para o nosso vídeo, eu vou fazer um passo a passo aí com vocês Eu espero muito, muito que vocês gostem, tá, gente? Realmente funciona muito, eu pesquisei, são dicas realmente maravilhosas e não danificam, só ajudam a conservar Então, vem comigo, vamos para o nosso vídeo aí Gente, essa misturinha eu vou fazer aqui rapidão, é pra nós estarmos limpando aí o forro dos nossos casacos de couro, jaqueta, tudo esse forro que não vai na máquina, né, gente? Gente, ó, eu coloquei aqui, ó, é um pouquinho, tá, gente? Do amaciante d'alme, né? Eu uso esse d'alme que ele é muito perfumado, você usa da sua preferência, ó Você coloca um pouquinho desse, agora eu coloco aqui, gente, ó, uma pitadinha, né? Não precisa ser muito aí De bicarbonato de sódio e um pouquinho de álcool, gente, o álcool comum aí, tá? Pra ajudar na secagem, tá? Ó, simples assim, meus amores Aí você pega uma buchinha ou uma escovinha, tá? Pra estar, é, eu vou estar limpando aí pra ver como é que eu faço e depois colocar ele pra secar, tá bom? Sempre bom, né, saber, pra você saber como que é o couro mesmo, pra você fazer esse tratamento, gente, ó É bom que tenha essa etiqueta, tá? Eu acho que os meus aqui todos têm, eu já vou mostrar pra vocês Ó, é, couro legítimo, no caso, 100%, né? É que você pode estar fazendo esse tratamento, porque o couro ecológico, ele vai esfarelando, tá? Essa aqui, gente, ó, também, ó, também tem, né? Ó, couro, couro original, 100% Deixa eu ver do meu marido aqui Essa também tem, tá? Ó, couro legítimo, tá vendo? É bom porque aqueles couro ecológico, gente, eu não sei porque eu nunca fiz com couro ecológico E pode danificar, né, gente? Enfim, eu não sei se pode ser esse mesmo, esse mesmo processo Então, aí você vai fazendo, gente, ó, ó, tá vendo? Você vai fazendo isso aqui, ó, cuidar pra não pegar a parte do couro, tá? Porque a parte do couro é hidratado, não é com essa misturinha, tá? Essa misturinha aqui é só na parte do tecido, tá, gente? Não faz mal que você vai molhar um pouco, ó, tá vendo? Porque ela vai lá pro sol, tá bom? Também a parte de couro, gente, eu não recomendo pôr no sol direto, né? Enfim, se pegar um pouquinho ali na gola, mas não é aconselhável você expor o couro lá no sol Ele pode danificar, tá, gente? Então, ó, aqui a parte do tecido, tá vendo? Eu vou passando ela aqui, ó, essa misturinha cheirosa Ó, só na parte do tecido, tá? Vou colocar vocês bem aqui pertinho, tá? Pra vocês verem aqui bem de perto o resultado dessa mágica, gente Vocês nunca mais vão se desfazer desses couros, né, gente? Porque o couro não sai de moda, tá? Meus amores, vocês podem pesquisar aí O couro está em alta Eu vi uma menina lá aqui do Instagram, gente, que ela trabalha só com modas, né? Ela disse que o couro nunca vai sair de moda Então, se você cuidar do couro, gente, ó Ele vai durar pra sempre Gente, o que eu vou usar aqui, meus amores É coisa simples, simples que você tem na sua casa Vou pegar aqui, é na toalha de papel Você pode pegar um paninho, né, gente? Mas eu gosto mais da toalha, também funciona Vou pegar o creme hidratante, gente Esse aqui é o único que eu tenho, né? O meu Lili aí Mas, enfim, se você tem outro É qualquer creme hidratante, tá, gente? Qualquer creme que você tiver em casa Que você hidrata seu corpo, tá, gente? O corpo, tá? Não é creme de cabelo É creme corporal Hidratante, tá? Você vai passar no couro Gente, vocês não têm noção Vem comigo, vem comigo Vou fazer a demonstração aqui Vocês estão vendo, gente, ó? Tá opaco, né? Ó Vocês estão vendo? Ele tá sujo, está opaco Essa aqui é uma jaqueta, ó Tá? É uma jaqueta, ó Esse aqui é um pouquinho mais brilhoso, tá? Mas ele tem manchinhas, ó Tá vendo? Lembrando aí que é tudo couro Gente, como vocês viram ali Esse aqui já também, ó Ele tá Ele é uma coisa bonita, ó Só que ele perde, gente Ele perde o brilho, tá vendo? Então, ó Vocês conseguem ver? Eu vou estar passando aí Tá, gente? Eu vou passando aqui com vocês Não esqueçam aí, gente Curte, compartilha, tá bom? Comente aí pra estar interagindo conosco, ó É muito simples Você vai pegar o papel, a toalha, ó E vai passar, tá, gente? Ó Não precisa muito, tá? Que foi até demais Mas eu vou espalhando ele, tá, gente? Ó Você vai espalhando ele pelo couro todinho, tá, gente? Ó Aqui na costurinha, ó, gente Se vocês conseguem, ele fica um branquinho Mas não tem problema Que depois ele vai saindo, tá? Ó, gente Pode passar à vontade Hidrate aí Não passar muito produto, tá, gente? É por quê? Porque o produto, vocês sabem Que o produto, se passar muito Vai ficar, assim Excesso de produto, né? Então, você vai passando aí, gente, ó No couro inteiro, ó Vocês já conseguem ver a diferença, né? Olha isso, gente Olha como ele vai ficando lindo, ó Vou botar vocês aqui pertinho, ó Tá vendo a diferença que já vai dando? Vocês estão vendo o brilho que já tá, ó? Aí você vai ilustrando, gente Você vai aí Ilustrando ele todinho, tá? Principalmente, meus amores Aqui, né? Na gola, ó Que a gola, gente Ela pega, assim, mais pó Por quê? Porque ela fica lá no cabide Mais exposta, né? Não esqueça, ó Que a gola É um lugar, assim, gente Que aparece bastante, né? Ela é o... Ela é, na verdade Ela é o cartão postal também, aí Da nossa blusa Da nossa jaqueta, né? Olha isso, gente Como ela vai dando um brilho E ela vai ajudando muito, ó Tá vendo? Não define as roupas de couro Ela tira as manchinhas, ó Aqui tinha uma manchinha, ó Ela vai disfarçando E vai ficando um brilho só E assim você vai passando, gente Nela inteira, tá? Ó E, ó Esse aqui já é um couro diferente Vocês estão vendo? Ele é um couro mais opaco, tá? Ele não é tão brilhoso Mas, mesmo assim, gente Ele deixa mais brilho Fica mais bonito e conservado Vou passar um pouquinho Pra vocês verem aí, tá? Olha Vocês vejam que eu ponho Bem pouco produto aqui, ó Vocês conseguem ver, tá? Então, ó Você vai passando, gente, ó Olha aqui Você vai ver a diferença, né? É o mesmo que tá hidratando a sua pele, gente, ó Tá vendo, ó? Aí você ilustra, ó Olha isso Vou botar aqui pertinho Pra vocês verem a diferença, ó Esse lado aqui, gente, ó Eu já passei o produto Desse ainda não, ó Não sai de moda, gente Se você deixar ele cheiroso E brilhoso Conservadinho, assim, ó Ele não vai sair de moda Você vai poder estar usando aí Como eu, gente Eu já pensei ainda afim Nesse casaco aqui Porque, às vezes, a gente pensa Só ocupa espaço Mas, depois que eu vi essa menina Fazendo isso lá no Instagram Eu pensei, ó O que eu vou fazer E vou passar pros meus amigos Olha isso, gente, ó Você tá vendo como ele fica Um brilho acetinado, ó Não sei se vocês conseguem notar aí, ó Aqui é onde eu passei, né? Aqui ele tá mais opaco Tá vendo, ó? Então, aqui ele fica mais acetinado, ó Esse aqui já é um outro brilho também Ó, esse é mais brilhoso, tá? Mas vocês vão ver a diferença que dá, gente Olha isso, tá vendo? Olha como ele fica, ó O pó, né? Vai se acumulando É a sujeira, né? E aqui, gente Olha isso, ó Vou passar aqui pra vocês verem Tá vendo? Ele já é brilhoso Então, agora eu vou passar pra vocês verem Na verdade, é uma hidratação Você hidrata a sua pele O couro não é diferente não, tá? Ó E você fazendo isso Se você usar muito Você pode fazer até umas duas vezes por mês Lembrando que não exagerar com os produtos, né? Você põe pouco produto Com o tempo aí Vai passando uma panelinha também Seca pra tá tirando pouco E já pode passar de novo Sempre pouquinho, né, gente? Que aí você vai ter o seu couro aí Limpinho E não sobrecarregado de produto também, né? Olha isso, gente Como ele ficou, né? Já era brilhoso Mas ele dá um brilho assim Um brilho de novo Tá vendo? Ó Vocês viram, né? Tô fazendo aqui um pedaço assim Vou fazer tudo Minha gente Vou ficar aquele vídeo muito longão aí Mas vocês viram aí a diferença, né? Ó Né? Ele já é um tecido bonito Já é um couro bonito, ó Ó Olha isso Olha que lindo que ficou Tá vendo, ó? Depois eu vou passar inteirinho aí Pra ficar, né? Aquele brilho Mas olha o brilho que ele ficou, gente Ó Então cada couro Às vezes é diferente Mas enfim É couro E você pode entrar Limpando Hidratando E deixando seus casacos Seus, suas jaquetas Tudo que você tiver aí, gente Principalmente mulher Tem uma jaqueta Tem um colete de couro Que é de couro mesmo Ai, eu enjoei Então, meus amores Ó Vou botar vocês aqui pertinho Pra vocês verem o resultado, tá? Agora Essa jaqueta aqui, gente Eu já fiz o processo, né? Eu fui fazendo o vídeo de manhã Já botei lá no sol Já secou Então elas estão cheirosinhas E lembrando que eu não boto O couro direto aí no sol Tá, gente? Só a parte de dentro Eu boto no avesso, né? E coloco lá no cabide E penduro lá no sol, tá? Então já tirei Já fiz esse processo aqui com vocês E olha como ele ficou, gente Olha a restauração aí, ó Tá vendo? Eles estavam com... É, muito opacos Cheio de pó, né? E assim ele fica Aquele brilho natural, né, gente? Do couro Cada couro é um tipo diferente, ó Vocês vejam aí Que essa aqui já A jaqueta aqui do meu marido Ela tem um brilho, né? Mais brilho Essa aqui é mais opaca Mas olha como ela fica limpinha E bonita, ó Essa aqui já tem um brilhinho Também a mais, ó Então, gente Esse aqui é um blazer, né? Então você vai poder usar Os seus couros As suas jaquetas Tudo aí que você tem de couro em casa E não dê fim, gente Guarde ele toda a vida No inverno, principalmente Você pode estar fazendo Uma vez por mês, enfim Com cuidado Não pôr muito produto Você pode estar fazendo Até mais, tá, gente? E colocando no sol Fazendo esse processo Ele vai ficar sempre cheiroso E bonito Com cara de novinho De novo, né? Como a gente compra na loja, tá bom? Então, meus amores Vocês viram aí, né? A diferença Super vale a pena, tá, gente? Então, quando vocês têm Vocês tiverem aí Jaquetas Coletes Enfim Tudo que você tiver de couro Tá, gente? Essa é a demonstração Que eu fiz E que eu vi É pra couro legítimo, né? Já não sei se é esses É couro ecológico É napa E não sei se dá pra fazer O mesmo processo Enfim Daí já eu não sei Eu sei que esse couro Porque geralmente Esse também A durabilidade dele É muito pouca, né, gente? Não é essa durabilidade Igual a do couro Então, essas dicas pro couro aí, gente Vale a pena Então, bora tirar os casacos aí Agora que vai chegando o frio Pra fazer esse processo Vocês vão amar o resultado, gente Além de ficar, ó O cheirinho gostoso Restaura, né? E o couro fica aí, ó Novo Bonito Pra você estar usando, gente Também Nós estamos ajudando o meio ambiente, né? Porque vocês sabem que O que a gente vai dando fim Vai passando poto De repente vai acabar lá no lixo Vai estar aí Prejudicando o nosso meio ambiente, né, gente? Acúmulos de lixos, né? Para o nosso planeta Então, gente Espero muito que vocês tenham gostado Uma ótima semana pra vocês E muito obrigada pelo carinho E até o próximo vídeo E qualquer dúvida Deixem nos comentários Fiquem com Deus Tchau